Boa tarde, Brasil! Hoje eu estou aqui de novo com minha amiga Alexandra e hoje vou perguntar ela o que ela sabe sobre o Brasil, o que ela pensa, o que gosta, o que não. Então assista até o final, se inscreve no canal, curte o vídeo, como sempre, vamos começar! Vamos começar com o que você sabe sobre o Brasil. O que nasce no pensamento? Associações? O carnaval em Rio de Janeiro. Primeiro, é isso. A segunda, eles, por exemplo, não só em Rio de Janeiro, mas em São Paulo, elas são muito mais 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 do que em Rio. Bom, eu tenho a primeira situação. A segunda, o maior tráfico de narcotismo. em todos os lados uma nova notícia em Mocê os homens com 670 quilômetros de Sous-Latinsca como eles eles em Brasília são favele tipo tipo, o tipo, o tipo, criminal, favela. Вот, aqui são associações. Ok. E tudo? Tipo, cofé. Ah, sim, é o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Não, não é o Brasil. Não, não é o Brasil. E o Brasil? É o Brasil ouro. Streisou, sim... Não sei querem também, como é o Brasil? A como é a papuza? A papuza? E a papuza? Também, a papuza, talvez, ou, né? A papuza, talvez, sim. Aí, o papuza, talvez, sim. Mas, portais, não se esqueceu? Ou, portais, não podemos esquecer. Não, não, não. A papuza? Vamos, portais, portais né? É o Brasil. Fernando, portais, portais? E, então, portais. E o Brasil, portais. E a idade. E o filme de Klon. O filme de Klon. Ela gosta de Klon. Ela gosta de Klon. Eu vejo ele cada vez. Eu já vejo 10 anos. Se você pode assistir em português, você é muito melhor. Porque você já sabe todos os diálogos. Eu não sei. E quais são estereotipos? Estereotipos? Tipo, que em rossi por rua medeiros? Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que todos os brasileiros são como Ivete. Os brasileiros são muito emocionais. Ou seja, tem uma tragédia. Tem outras vidas. Eu falo como as amigas. Tipo, eles saem de casa. Tipo, eles saem de casa. Eles saem de casa. Eles saem de casa. Uma aranha! Uma aranha! A imagem parecia mais o Homem-Aranha. Pulando o muro com uma agilidade só. Mas na verdade, era o mamante que estava pulando o muro fugindo do marido furioso. O Ricardão, como dizem por aí, estava só de cueca. Eu assisti a seriá-la. Sim, eu assisti a seriá-la. E quando eu assisti a seriá-la, eu não assisti a seriá-la. E quais ainda eram? Sim, tudo isso era popular. Em 2000, todos assistiam a seriá-la. Esse é o clon. Eu só acessiá-la. O Homem-Aranha-la. O Homem-Aranha-la. O Homem-Aranha-la. O Homem-Aranha-la. O que você acha? Como você imagina as meninas brasileiras? Tipo, a natureza? A natureza? A natureza? O Homem-Aranha! O Homem-Aranha-la-la! Como você acha, os T-arrões. A gente pareja uma vizinha que tal. Não sei, esse é um homem estes pássinhoes, наверное. A vizinha, não sei. Eu não sei o que eu postei... Os t-arrões químicos. Os t-arrões químicos da minha mãe. Os t-arrões químicos de espécie. E assim.. Você nascutou pro 해�ar uma série de esャal na TV. É o Próximo Brasília, me muito gostou de seriado, lá em casa é a vida. Você pode apressar um pouco? E a caminho para a India. É também o Brasília. Então, podemos dizer que eu amo esse brasília. E o café. Sim, o café. A vocês escrevem, o que vocês pensam sobre as respostas do meu amigo, e quais são associações, estereotipos do Brasil. O que vocês gostaram de conhecer? Ou, talvez, o que vocês gostaram de conhecer? Ou, talvez, o que vocês gostaram de conhecer? E não se esqueça de se inscrever. Porque depois vai mais mais interessante. Tchau, tchau.